a troca de óleo s10 flex é pessoal pediu vamos fazer para vocês que uma troca de óleo s10 flex olha isso o óleo já foi removido certo já está drenando já tá no final olha a cor do óleo o óleo flex assim né ele fica avermelhado nela eu focalizar aqui olha ele aí ó a cor e aqui aqui um cheiro de álcool né cheiro de cana aquele cheiro olha isso e então feita a remoção esse aqui é um motor f2 aquele mesmo motor que que ficou e equipou ver que ele tá ou aquela última gera que foi dentado na frente sabe esse aqui é a primeira geração dessa caminhonete você quer uma caminhonete 2000 e eu vou conferir a data certo vamos conferir o ano aqui da nota na oeste que é melhor 12 13 certo motor 2.4 é isso aí está com 149 mil quilômetros rodados vai fazer a revisão o protocolo águia certo e aí tem os outros serviços para fazer mas o cliente vai ver se dá tempo de fazer hoje ou vamos agendando essa caminhonete conforme for treino no conteúdo de caminhonete flex vocês estão pedindo e eu vou mostrar para vocês aqui esse cara esse step olha aí step dela eu comentei com ele perguntou como é que a revisão de vocês expliquei a gente vai tirar esteve fora que tá murcho já vi que tá murcho e eu acredito que nunca foi rodada olha só acho que nunca rodou tirar o step lavar voltar para o lugar do camada reaperto geral certo tô vendo uma bochinha meio querendo estourar aqui ó eu vou tirar essa bochinha fora e se tiver ali vamos dar de brinde para ele essa buchinha aqui para a gente cativar o cliente e depois eu vou mandar um vídeo para ele ele vai assistir o vídeo mesmo vai ver que a gente trocou a buchinha que se não tivesse canal a gente já faria isso dessa maneira e e não teríamos a gente não ficaria sabendo filtro de combustível show de bola né sensacional senhoras e senhores então é isso aí aqui que acompanhar essa revisão de uma ralux do s10 flex puxa vinheta senhoras de senhores saudações aqui quem nos fala é o detão falamos direto da águia automecânica 4x4 de sinop do mato grosso e vamos começar mais um bda 4x4 bda o seu canal de camionetes classe assim o seu canal preferido o seu canal número 1 assista o vídeo e fique fã como você não pode ficar fã vocês ficam fazendo pedidos nos comentários é tal é tal vídeo de aduque de camionete flex é boa é boa é boa olha aí s10 geração pitbull que chama não é isso qual é o s10 aí 2012 essa como é flex não tem aquele problema do motor a diesel de peças do 12 13 dos 180 cavalos neste vídeo aqui você vai entender do que eu estou falando do motor a diesel da s10 flex a da s10 do motor a diesel da s10 flex nossa agora você se complicou em do motor a diesel da s10 2012 de 180 cavalos tranquilo a flex normal gente eu como falei introdução do vídeo é o motor do do monza do começou no monza ótimo motor não tô denegrindo a o motor no vectra nos ômega assim fim ótimo motor família 2 famoso f2 da chevrolet ele tá aí ele que tá ali certo com algum upgrade alguma coisa algum acerto para colocar na caminhonete aí se eu não me engano 2017 2016 começou 2.5 ecotec que aí a nave 205 cavalos e tudo era uma lambança pelo barulho ali alguma coisa caiu ali de alguém envolvido e vira ali né eu não vi vocês viram aí vocês falam comentário quem que fez aí vai lá e você tava ali só olha lá beleza senhores e senhores então é isso aí um caminhonete excelente como eu falei para vocês por exemplo de caminhonete flex qual que é toda qualquer marca autonomia e e consumo não adianta você se enganar caminhonete flex dessa aqui no álcool que pelo cheiro do óleo deve estar andando bastante com álcool deve estar fazendo na média de quatro e meio a seis para baixo e de quatro e meio e seis na cidade na estradas na estrada sete sete e meio talvez beleza gostou quando é chevrolet todo né deixa eu ver vamos lá conferir a caminhonete certamente que sim e essa caminhonete ela é branca 12 e 13 está descascando a pintura quando baixar vou mostrar para vocês aí o cliente nos nos contou aqui ele foi no chevrolet parabéns chevrolet está dando garantia uma caminhonete 12 e 13 ou seja está com praticamente 11 anos de uso e achava lá deu garantia da pintura deu garantia milionário fala que dia que eles vão pintar caminhonete 2026 eu não acreditei tá aqui o melhor de testemunha porque se a gente fala se fala no vídeo vão falar que não é milionário agendaram a pintura dessa caminhonete para agosto de 2026 o que parabéns por um lado e nota zero por outro será isso mesmo que vocês ouviram será pintado em 2026 como eu vou mostrar depois a pintura e falo mais sobre isso aqui a gente vai entregar o protocolo águia de revisão vocês estão vendo ali o melhor já tá trocando filtro de lubrificante o óleo lá como eu mostrei para vocês no começo do vídeo olha que cor que ele sai eu gosto tanto de ver o olho saindo e só o final aqui só o pin olha aí o caminhonete flex é igual o veículo baixo né corolla que a gente troca bastante óleo aqui que você já viram bastante enfim é o olho nunca fica preto né nesse caso aí tá um olho um tom melado vamos dizer assim um tom de melado mas enfim show de bola e vamos acompanhar ali ó escorre bem certo escorre bem e falar ainda tá com o bujão solto ó o bujão ainda tá solto vai ficar pingando ali aqui porque o milionário tirou aqui para trocar o filtro aí depois nós vamos limpar aqui onde escorreu onde troca o filtro vai escorrer ali a gente vai limpar isso fiquem tranquilos tudo será feito da mel dentro do protocolo águia cardan será lubrificado com graxa azul olha lá cara não ficar com graxa azul e eu falei para vocês da bucha do amortecedor aqui não falei pois é o milionário depois aquele me interou do seguinte eu não tinha percebido olha aqui o amortecedor tá estourado mas vazou estourou gente não tem jeito vazou estourou e aqui ó e a bucha então já é sinal de um amortecedor sem ação se não tá estourado deve estar sem ação então não adianta muito colocar uma bucha nova se tiver sem ação né vamos ver se o nível autorizar a toque de óleo já autorizou se ele autorizar a gente vai falar para ele tudo isso aí mas de qualquer maneira como escrevei para ele a gente mostra o faz essa varredura da caminhonete ver tudo que precisa fazer por exemplo bucha de jumelo olha essa aqui estourada lá o bucho de jumelo estourada desse lado aqui também olha lá e a gente faz uma varredura o que precisa passa para o cliente ele decide o que ele quer fazer no controle em que momento de qual maneira o tempo dele enfim tudo a cliente que decide senhoras e senhores é o é o famoso menu de serviço do protocolo águia e aqui a gente tá realizando tem umas outras coisas que ele pediu para gente ver que a gente tá checando vocês vão acompanhar aqui você vai que vai estar se posicionando aqui com o coletor de óleo até que foi por isso que colocaram aquela vasilha ali ó para você não sei que não entendeu porque que ela estava ali dentre um monte de outros fatores esse ó vamos tirar o filtro de combustível e como vai escorrer um pouco de combustível vai soltar dentro do coletor de óleo já já fica ali dentro e para ser destinado para o fim ele cabe certo então tamo aqui junto garrado na orelha e lembrando daqui a pouco vou mostrar para vocês a pintura e a chevrolet dois anos para pintar é um absurdo que já tá enferrujando vou mostrar para vocês aguardem esse vídeo até o final aí tranquilo e vamos lá então vamos 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 tirar esse step fora que a gente vê como é que ele tá E aí é aquilo que eu falei para vocês toda vez se troca um óleo de óleo o anormal é essa escorrida de óleo permanecer no veículo então você tá vendo aqui o milionário ele mesmo filho de Dona Santinha pai da Rebeca tá aqui dando um talento aonde escorreu óleo vocês estão vendo isso então essas coisas que eu tô colocando não vai pingar óleo na sua casa você vai ligar no mecânico amanhã pingou óleo aí o cara é assim é velho esse aí vai parar amanhã não tem para sair para amanhã já tem que sair daqui sem pingamento sem sem nenhum tipo de e trocou até estopa olha lá vocês estão aqui tô até estopa os pequenos detalhes que faz uma grande diferença você não vai tomar a vassourada da rádio patroa em casa chegando em casa pingando o caminete vai tomar umas vassourada dela já não vai levar mais entendeu ela vai ela até a rádio patroa falou você não pode saber se ficou tão bom bom não pingou leva lá de novo hein é isso você vai adiantar o seu lado em protocolar aqui é isso aí promover na união dos casais é verdade aquele diferencial na nossa revisão aqui na área automecânica remoção do estepe teve escrito que comentou que nem em loja de pneu fazendo troca de os pneus da câmera trocando os quatro meses e nunca vi alguém tirar o estepe fora para conferir a calibragem limpeza e a lubrificação da máquina olha olha como tá esse estepe agora como eu sempre digo para vocês agora você imagina você indo para um casamento você é o padrinho uma roupa branca um sapato branco a meia branca até as ordem é branca e aí você vai tem que trocar o pneu se deparar com esse estepe aí olha lá tá até grudado o suporte ali na roda olha isso pneu tá murcho certo olha lá pneu murcho olha até o jeito que ele tá tá pneu sem a calibragem correta e olha isso aí a gente vai lavar o pneu agora pôr no outro lugar lubrificar lubrificar a máquina de estepe devolver para o veículo como eu falei para o cliente beleza do protocolo AG aqui ó falando nisso olha a pintura aqui branca então aqui a capota que não pegou aqui beleza vou ficar aqui até aqui no capô foi o que e aqui no capô foi o que então e e e olha no teto olha no teto esse teto aqui será que aguenta dois anos e a pergunta que eu faço será que esse teto aguentaria dois anos sem furar esse ferrugem tá aqui ó na coluna na coluna ó e até aqui ó e já começou ferrujar será que se teto não vai enferrujar até 2026 aí o cliente fez uma proposta para o pessoal da celular falou assim já que vocês vão pintar me dá o dinheiro que eu vou pintando em outro lugar vocês não só tem agenda para 2026 olha lá e como eu disse esse aqui é o motor F2 da Chevrolet certo corredentado na frente o motor tem peça em qualquer lugar então tá tranquilo olha aí e aí eu não sei quanto quantos dias a Chevrolet leva para pintar essa caminheta em garantia tem um local que eles fazem essa a pintura né certo aí eu pergunto quando as caminhões tem agendada e já quando você tem agendamento para fazer essa pintura que vai levar até 2026 e olha lá e tem que fazer inteiro né e algumas solta ali no capô lá o capô olha lá no capô no capô também tá saindo ó como eu tô magrinho vou passar bem aqui ó olha que beleza e olha aqui ó ó o capô bom então você vê que tá na caminhonete aqui aqui com lá 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 na caçamba então tem que ficar mas tem que pintar inteira olha aqui na caçamba e a pintura tem que ser completo e parabéns pela garantia de caminhonete com 10 anos eu tá reconhecendo o problema na pintura branca mas dois anos para fazer a pintura fala nos comentários que que você acha disso e aí o E aí é o e aí a S10 depois da revisão virou um tanque de guerra e não senhoras e senhores Toyota etis fazendo uma revisão o protocolo Águia nesse caso aqui do carro baixo revisão Elite óleo filtros enfim daquele jeito que a que a gente faz, ah vai tocar vela também olha aqui, trocando vela, vai trocar vela, olha isso e pelo cheiro do óleo ali e eu digo que é muito álcool, olha o que que o álcool faz na vela que aqui ó, tá vendo esses dois eletrodos aqui, a centelha tem que, a faísca né, centelha tem que passar por ali ela acontece ali né, e faz a explosão na câmara de combustão, mas chega um ponto que fica tão longe que fica com dificuldade de fazer a centelha mas vamos lá, vamos fazer o seguinte, esse vídeo da S10 eu nunca peguei o final dela, correria santa aí já tem clientes no lugar aqui, mas vou fazer um negócio legal agora, vou colocar as tomadas que eu gravei daquele Renault Duster lembra o Renault Duster, que eu falei de tração 4x4, que o cliente aproveitou e mandou isolar tudo, deixou sem tá, eu fiz duas tomadas daquele, daquele carro, vou colocar agora e explico na sequência pra gente ser a raiz de S10 aqui, beleza? ô, você que é dono de Etios, gostou dessa entrada aí né, virou um tanque de guerra? Gostou? Entendeu né, entendeu? o Dimas entendeu né Dimas? é, tá bom Mercier, Pallévu, Leboffet, Torre Eiffel Eric, Jacquin, vamos falar francês? Olha o diferencial da Duster, vai A quanto tempo você não troca o óleo do diferencial da sua Renault Duster? Pelo menos não tem água né? Mas tá só Renault Duster 4x4 com problema na tração, tá encavalando, parece que você anda, o sintoma que tá dando parece quando os diferenciais são trocados e coloca a relação diferente, ela tá andando travada, empurrando já ligamos na Renault, afinal de contas nós temos o nosso, o meu filho tá trabalhando lá e aí ligou pra ele, pegamos informações, tudo, tudo e tem um problema aqui ó, bem nessa, nessa, nessa frente aqui, nesse focinho de porco aqui, nesse acoplamento tem um conjunto de discos aqui que trava, vamos tirar fora e vamos olhar pra vocês aqui o que que aconteceu aqui, a gente viu que tem cardan, tem cruzeta do cardan com muita folga, certo? Mas isso não faria aquele sintoma que ela tem, mas a gente tirou o cardan fora e aqui nós vamos tirar essa frente aqui com ele mesmo, o mago da transmissão tá ali, filho de dona Salete, o menino mais chinês do mundo. O China falou 10 anos na Renault na China, não foi? 10 anos É isso aí ó Vou tirar o... 11 anos 10 anos 9 anos 11 anos 11 anos Vamos lá. Viu esse caso da Renault Duster aí? Essa peça do diferencial, eu vou falar sobre ela agora, é uma bobina eletromecânica que vai lá no diferencial traseiro, um focinho depurto ali, ela tem o óleo diferencial dentro, o óleo não tem acesso a esse óleo, fica lá dentro vedado. Então, segundo informações do pessoal da Renault e do mecânico da Renault que a gente ligou lá para perguntar dessa peça que vocês estão vendo aí, é para ser trocada a cada 30 mil quilômetros. A cada 30 mil você troca aquela peça ali. Esse sistema eletromecânica da tração da Duster é R$ 14.800. Essa caminhonete, essa Duster do vídeo, foi em 2014 e eu fui ver a tabela FIP dela, hoje está girando por volta de R$ 50 mil. Fui ver alguns anúncios de internet, R$ 50 mil, R$ 49, R$ 53, R$ 55, R$ 50 mil. Uma peça, 30% do valor do bem. Aí você fala para mim, que manutenção de caminhonete é caro. Você tem certeza? Você tem certeza que manutenção de caminhonete é caro? Uma Raylux hoje é R$ 200 mil. Você gastaria numa peça de R$ 60 mil? Uma caminhonete tem uma peça de R$ 60 mil? Uma peça, eu estou falando de uma revisão. Eu estou falando uma peça. Vocês estão entendendo? Caro a partir do quê? O que é caro? Então o cliente não faz, deixa quieto, mandou tirar, a gente tirou tudo fora. Então e se ele vender? Eu falei, olha, o carro é 4x4. Tem um cardan ali, a gente removeu o cardan do Renault. Quem for comprar, eu não posso saber o que vocês vão fazer com os carros daqui, quando saindo daqui. Ele disse que ia usar. Diz que não usava tração, vai continuar com o carro. Não é qualquer um, é que está sem cardan. Aquilo que eu já ensinei para vocês. Um dia ele ligou um escrito para mim, ah, né, estou comprando um carro aqui, está sem atração, dá para arrumar. Eu falei, cara, se está sem atração, é porque é caro para arrumar. E se o dono do carro em questão não compensou arrumar, por que vai compensar para você que tem que comprar o carro e ainda arrumar a tração? Para ele que só tinha que arrumar a tração, pois já é dono do carro, não compensa? Por que compensaria para você? O Renault 2, tem de 4x4. Se não compensar para o dono arrumar, vai compensar para você? Não, não vem não, não vem não. Não compra carro faltando pedaço, não compra carro com barulho, não compra carro que já está apago no mecânico, que é só uma válvulazinha, não sei o quê. Não compra carro assim, não compra. Segundo, a Renault não tinha perto de exposição, é 2014, e eles falaram que iam pedir na fábrica, pediu 90 dias para entregar, e não sabe se entregaria, porque o carro tem 10 anos. Tudo isso nessa... Nossa, 2014 é antigo já, gente, eu não acredito nisso. 2014 para mim é um ano tão bom de carro. Mas é isso, senhoras e senhores, gostaram? Então temos aqui o nosso tanque de guerra, Toyota, Toyota, Aetis, por Essas e outros, é um tanque de guerra. Olha isso aqui, deixa eu mostrar. Vocês estão com a Renault na mente agora, e vamos passar para o Aetis agora. Eu não estou falando que é ruim não, tá? Renault dos franceses é o melhor. Para mim a Renault é a Toyota da França. Não, você não conhece a Peugeot? Não, não. A gente vê que a Renault na Europa é fera, não tem nome na Fórmula 1, tem nome corrida de duro, assim tudo. Renault eu respeito na Europa. Mas vamos lá. Olha o combustível que estava no tanque desse carro ali. Isso aqui é álcool, gente. Isso aqui é álcool. Olha isso aqui. Como que estava rodando isso aqui? Olha lá dentro. Olha o óleo do câmbio automático. Até quando, senhores e senhores? Até quando eu terei que lutar, ensinar para vocês que troquem o óleo do câmbio automático? Até quando? Olha aí. Toyota Aets ali, tanque de guerra. Quer comprar um carro? O que tem de feio, ele tem de bom, meu amigo. O que ele tem de feio, ele tem de bom. Eu quase comprei um Platino, rapaz. Em 2016, se eu não me engano. Tinha um sedã Platino, todo equipadinho, teto solar. Fiz a certidade, eu vi nele. Mas não comprei. Quase que eu comprei. Olha. Então é isso, senhores. Está aqui, olha. Isso aqui é o filtro de combustível, álcool. Eu falei durante a vela ali, está com cheiro de álcool, né? Pode ser álcool. É o álcool etanol que está naquele tanque ali. Ou melhor, que estava no filtro. Aquilo que eu falei para vocês. Já entramos em contato com o cliente e falando da necessidade de fazer uma limpeza de tanque. Aqui, ó. Peículo, gasolina, tem que limpar o tanque também. Se autorizar a limpeza de tanque ali, a gente... Vou ver se eu consigo fazer um vídeo. Não vou garantir, não. Porque hoje é sexta, amanhã é sábado. O carro parece que vai ser para amanhã. Então talvez não tenhamos um vídeo, beleza? E aqui... O óleo do campo. Vamos fazer o seguinte. Eu vou esperar ver se o cliente vai autorizar fazer a limpeza de tanque. E aí a gente encerra o vídeo, pelo menos mostrando o tanque por dentro, tá? Vamos esperar um pouco, então. Daqui a pouco a gente continua. Muito bem, senhoras e senhores. Olha isso. Olha o tanque aí. Tá limpo, né? Então ali não era sujeira no diesel. No diesel. Não era sujeira no tanque. Fazia tempo que não se trocava o filtro. Teoricamente, né? Aquele fitado daquela cor lá. Olha aí. Como o carro é gasolina, você consegue tirar o tanque, a tampa fora aqui, ó. É só tirar, olhar. É uma vez do seguinte, não vai... Vou... Já vou mandar avisar que não precisa limpar o tanque, não. Não precisa fazer essa limpeza de tanque, não. Só precisa trocar a peneirinha. Já era falando que a peneirinha tá ruim. A peneirinha tá... Com problema aqui, ó. Tá lá. Suja. Olha aí, ó. Vem? Olha lá. Aquela cor acinzentada, tá vendo? Então, vamos trocar essa... Só essa peneira aí. Vamos... Bom, vamos pedir ela, né? Ó, a bancada tá levantando. Então, damos aquele talento na pintura da bancada, beleza? Aqui, nos pés aqui, ó. Então, tá lá. Olha lá. Decantou, ó. Que estranho, né? Sujeira. Olha o filtro aqui, ó. Estranho, né? Mas é isso aí, senhoras e senhores. Gostou? Começou com a S10 Flex. Passamos por essa Renault. E esse Etis agora aí. Vamos dar peneirinho. Não precisa limpar o tanque. Só limpar o filtro. Trocar o reparo da peneirinha ali. Do pré-filtro. E show de bola. Tranquilo? Gostou? Tem que comentar. Você tem que comentar. Não vai dar a Flex. Começou... Não terminei a revisão. Mas a revisão seguiu os rigorosos... As rigorosas exigências do protocolo Águia de troca de óleo. De revisão. Não é troca de óleo. Nessa empresa, nós não trocamos óleo. Fazemos uma revisão do seu veículo. Como vocês acompanharam aí alguns trechos. Tranquilo? O que você achou da Renault? O que você achou da Renault? Fala nos comentários aí. O que você acha da Renault? E falar que cá com 10 anos não são obrigados a fornecer. Você pensa? Fala aí. Ele falou. Vamos tentar pedir. Mas não é obrigado a fornecer. Tem 10 anos. Fala aí nos comentários. E essa manutenção. Que tem que ser trocada. Essa peça a cada 30 mil quilômetros. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o... E seu carro. E seu carro. E seu automóvel. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aquele abraço. Tchau.